A praia é o cancote onde o mar Vem pra descansar onde o mar Vem pra descansar onde o mar Vem pra descansar A praia é o cancote onde o mar Vem pra descansar onde o mar Vem pra descansar onde o mar Vem pra descansar onde o mar E é na areia Ele se deita Esquece da vida de ser mãe E é na areia Ele se deita Esquece da vida de ser mãe De trazer e de levar E a dança é feita nas ondas No balanço do vai e vem Os dois vestidos de pranto A praia com a espuma E o mar também E o mar também E a dança é feita nas ondas No balanço do vai e vem Os dois vestidos de pranto A praia com a espuma E o mar também E o mar também Onde o mar vem pra descansar Onde o mar também Onde o marρί E é na areia que ele se deita, esquece da vida de ser má E é na areia que ele se deita, esquece da vida de ser má De trazer e de levar E a dança é feita nas ondas No balanço do vai e vem Os dois vestidos de branco A praia com a espuma E o mar também E a dança é feita nas ondas No balanço do vai e vem Os dois vestidos de branco A praia com a espuma E o mar também A praia é o cangote onde o mar Vem pra descansar Vem pra descansar